Eu devia fazer este review à tarde, tipo, se ainda não estou acordado o suficiente para mostrar a paixão, 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 para mostrar o quanto hype, o quanto hype tu estás, bom dia, como é que é, como é que é meu people, como é que é meu people que ainda está debaixo dos lençóis, nós hoje, nós hoje, trazemos mais um, continuamos na senda, Epá, eu estou, estás a ver, estou a manter aquela cena, estás on fire, OGs, Colorways OGs, eu ando à casa, né, já sabes, arranjámos mais alguns, vou trazer aqui hoje mais um par, que para muitos é o par, o par, o par, pá, mais uma Colorway OG, eu apanhei isto, não foi em StockX, em StockX, StockX, não foi em StockX, não foi em Collect, não foi em nada desses sites, Collect, Collect, Collect é muito mal, foi através de uma pessoa, pá, e isto é muito difícil, aliás, tu nem, tu não tens essa noção, né, portanto, quando eu te disse que tinha comprado para ti, é tipo, ok, bacana, já, não, isto é bem difícil encontrarmos, Dead Stock, porque isto está ainda com o leicinho Dead Stock, em Portugal, alguém que não tenha usado e que esteja a vender por um bom preço. E no teu também. E no meu também. É que também, também dá jeito. Pá, a caixa está um bocadinho, deixem, né, já, coitado. Isto é, que ano? Isto é, que ano? 2018. Ok. A cena é que esta caixa, de certeza que tinha outras por cima, por isso é que está amassada. Está amassada. História já. É a única, é a única cena que ela tem, porque o resto, pá, pô, o tempo que tem, até nem está... Ah pá, já, olha, nós já comprámos Paz no StockX, viram algum caixas mais, mais assassinadas, que é assim. Mas quando é assim, eu tenho que pão. Pronto. Ora bem, vamos avançar, que isto vai ser um vídeo longo. Ok. Isto tem história. Vamos ficar tipocas. Sim, pá, por isso é que eu queria ter feito isto a tarde, para acordar, para relaxar. Vamos, agora acorda-se, ver o meu café. Bebe, bebe, bebe. Porque eu preciso de energia para fazer este vídeo, porque isto tem muita coisa que se lhe vinga. Prima de tudo, o que é que temos aqui? Jordan 11 Concorde, de 2018. O papel, já sabes que tem... Saco de lixo. Saco de lixo, era como antigamente, isso é o G. A caixa, havia duas formas de eles saírem antigamente, que era, ou seja, em 95, 96, que era nesta, assim como a que mostrei. Ou na outra, que é aquela de papel, não sabes qual é, madeira. Há outra... Madeira? Não é de madeira. Pladur. Por favor disso, madeira. Não, madeira é de papel. É castanha. É uma castanha. Cartão. Sim, elas são todas de cartão. Ah, esta também está a comida do sol, olha lá. Tá, tá. Olha, nós estamos a ver que não era. Estás a ver que não é aberta, está ali. Ai, sim. Já não tem sido tanto cheio. Já é 2018. Man. Deadstock. Factory Lacing. Pô, por isso é que... Pô, por isso é que... Está mesmo pristine. Tá. Se olhares até estraga. Só de estar a olhar, estás já desvalorizado. Já, realmente... Sim, realmente... Realmente deve ser complicado encontrar isto... Sim. Meio. Jordan 11, concordo. 2018. Onde é que eu começo? Primeiro que tudo, Jordan estava fora da NBA. Não fora do game. Andava a jogar baseball, lá na... Perdido na vida. Mas já estava a ficar bom, um gajo, já estava a ficar bom. Ele regressa à NBA em 95. Faltavam 10 jogos para acabar a época. Ok? E os Bulls iam aos playoffs sem o Jordan, se ele não voltasse, não é? Jordan aparece de novo a 10 jogos do final da época. Uhum. E não jogou com os 11, porque ainda não existiam. Então, qual era o par que existia na altura? Os 10! O que tu sabes, cara? Seja senhora! Os 11 não tem complicado. Jordan 10. E é esse o par que ele utiliza quando regressa. Jordan 10, Chicago. Aliás, até há bem pouco tempo, muita gente pensava que ele nunca tinha usado os 10 no pé, por isso é que não curtia um do par. Depois, quando perceberam, afinal, ele usou. Já gostam. E aí, ele usou. Ok. Chegamos aos playoffs. Estamos no segundo round e os Bulls têm que jogar contra os Orlando Magic. Equipa de quem? Hum... Pera... Magic Johnson. Orlando? Não disseste isso. O Magic Johnson já não jogava. Man, tu não disseste que o Magic Johnson jogava no Orlando Magic, não? É só por causa do nome Magic que tu pensas isso. Foi o do Shaquille O'Neal. Ah. Era uma equipa... Era tipo a... Das melhores equipas dos Orlando até... Então, mas espera lá. O Magic Johnson jogava onde? Dos Lakers, man. Ah. Mas nessa altura já... Eu sei que ele já não jogava na última. Ela estava a reformar lá. Eu sei, isso eu sei. Mas pensava que ele não sabia. Então, Orlando Magic nunca tinha feito nada de jeito na NBA, basicamente. E neste ano estava um das melhores equipas que eles já tiveram. Shaquille O'Neal era o fortíssimo. Mas quem é que estava lá com ele? Penny Hardaway. Quem acompanhou a NBA sabe que o Penny Hardaway era tipo das promessas, que provavelmente ele iria ser... Man, isso é especular, mas ele, pá, comparava-no muito mesmo e que ele podia passar o Jordan porque ele era mesmo bom, man. O gajo era mesmo bom. Só que ele teve uma lesão. Depois, mais tarde, isso arruinou-lhe a carreira. Pronto, ok. Isso não importa. O que é que importa? Importa que Michael Jordan regressa em 95, estamos nos playoffs, segundo round, vão jogar contra os Orlando Magic. E o Tinker Hatfield, o construtor aqui do par, o designer, o homem, para mim é o homem. Esqueçam os Virgils e os... Tinker Hatfield. Você tem razão de mim. O gajo mostra ao Jordan, olha aqui, um sample dos... Concordo, na altura, com 45 atrás e diz, pá, isto é o sample e tal, mas ainda não pode jogar com isto, porque a Nike ainda não está preparada sequer para expor o par, para vender, então a Nike não queria mesmo que isto saísse a público. E o que é que o Jordan faz? Oh meu, eu quero é que tu... Eu uso o que eu quiser, né? Ele queria trocar, as 10 eram tão feias que ele tinha que trocar também. Então o gajo, assim que vê este, ele ficou apaixonado. Este é o par favorito do Jordan, entre estes e o Slow, ele fica... Eu acho que até ele prefere o Slow. Ele teve no casamento de um sobrinho ou do afilhado, com isto no pé. Por isso é que o pessoal gosta de usais nos casamentos. Então, Jordan caga completamente no cutinho que ele diz e começa a usar isto no primeiro... Joga no primeiro jogo, entra no primeiro jogo com isto no pé, toda a gente... Fica tudo doido. Já, já. Mesmo, Patton Lerder, pela primeira vez, num par. Nunca tinham visto. Isto era muito... Mesmo, já viste? Sim, na altura não via cá a internet, não via nada, só ligou a televisão naquele dia. E quando ele vê aquilo no pé, tipo, e a cena é essa, e a qualidade não era muito... Não é agora. Full HD é isso. E o que é que a NBA faz? Multa o Michael Jordan, 5 mil dólares. E porquê? Por quê, pois. Porque o par, era branco. As equipas tinham que ter a mesma colorway nos ténis. Então todos os Chicago Bulls estavam a jogar com ténis pretos, maioritariamente pretos. Então, ele aparece com isto, 5 mil dólares de multa, bimba. E é engraçado, porque no início da carreira, no 84, não é? É isso que eu estava a pensar. Ele é multado por usar... Preto, por ser preto. Mas a NBA, os critérios mudaram. A equipa tinha que estar toda uniforme. Ok. O mesmo colorway. E ele era o único branco. Com isto branco. E tudo com ténis pretos mesmo. Ele joga, primeiro jogo, faz o primeiro jogo com isto, 5 mil dólares, bimba. Bimba. Segundo jogo. Para ele é assim. Segundo jogo. Não é outra vez, com o mesmo par. Bimba. Mas, no terceiro jogo, ele já não traz este par. O que é que acontece? No terceiro jogo, ele vai buscar um par, pela primeira vez, na carreira, ele usa, na carreira da NBA, usa um par que não faz parte da linha Jordan. Air Jordan. Nem os Air Chip, neste caso. Pronto. Ele vai buscar o par do Penny Hardaway. É engraçado, porque era o rival dele. Ele vai buscar... Pai, só tens essa... Tens foto disso? É o único registro que tu tens de Jordan a jogar, sem ser como é que... Vamos meter. Vamos meter. Vamos meter. Podemos meter. No quarto jogo, ele vem com o Upper Preto e com o Jumpman Azul, que é conhecido hoje em dia pelos Space Jam. Pois foi, porque dava a olhar para este modelo e estava... Ok, isso é que é o Space Jam. Ou seja, isto era tudo piz, meu. Os Space Jam não foram um par de general release. Os Space Jam só voltaram a sair depois, em 2000 e tal, quando saiu. Por isso é que foi uma grande loucura à volta do Space Jam. Mas os Space Jam são Space Jam porque ele usou no filme. Isso é alcunha. Na altura chamavam-se Black Concord. Man, isto é um par. Ficou bem conhecido com uma cena que não é nada boa. Porque o Jordan estava com isto no pé e no final do primeiro jogo, mesmo a acabar o jogo, para ele, ele tem um turnover, ele perde a bola para o Nick Anderson e perde o jogo e basicamente ele é um dos responsáveis, é pá, claro que não é, porque a equipa toda tem responsabilidade, mas ficou muito a mal. Ficou mal na fotografia. Ficou muito a mal e ele estava com isto no pé, estás a ver? E o Nick Anderson no final do jogo diz, man, o Michael Jordan, 45 não é igual ao 23. Ah, já saiu o vilão militar a ver, que eu não me ver isso. Foi esse gajo que disse isso. E o Jordan, o que é que o Jordan faz? No jogo a seguir, isto continua com 45, mas ele vem com a camisola 23. Então, tu tens o Jordan a jogar com a camisola 23, mas com 45 no pé, porque já está, pá, ele só viu um sample, estás a ver? Pois, pois. E ele foi multado, também, por trocar de número. Engraçado. É, e o que é que o Jordan faz quando vem? Pimba, 38 pontos na cara dele e ganham o jogo. Depois regressam na época seguinte e foi tipo a melhor época de sempre, com o Jordan mandando os 11 no pé, que foi mesmo a melhor, a famosa 72-10, a famosa equipa que tem 72 vitórias e 10 derrotas, foi tipo, até hoje é, pá, considerada a melhor equipa todos os tempos da NBA. Para mim é a melhor equipa todos os tempos, não é hipótese. E este par ficou um bué, bué, bué icónico por causa disso. Teve muita história, pois claro. Colorways que saíram na altura, os Concorde, os Brad, os Columbia e saem dois pares de low. Os Space Jam só saem depois na década de 2000, assim aqui. Agora, porquê que isto é importante? Porque o que sai na altura não sai com o 45, dos Concorde, sai com o 23. Então, quando agora, em 2018, eles voltam com o 45, é assim que deviam vir. É com este número, que era o número que ele utilizava. Então, por isso é que este lançamento é tão importante. O 2018 é o mais importante. Para além do peta de leather vir como deve vir, que é o corte mais alto, porque houve uma altura que eles vinham com um corte de leather fininho. Então, este vem mesmo a respeitar a forma OG. Está muito perfeitinho mesmo. E por isso é que eu quero mantê-lo imaculado, que este é mesmo o par. Então, não vais usar isto. Não faço intenções de usar para já. Isto, para mim, vai ser uma cena para ter e usar numa altura certa. Porque isto não é um par que eu vou usar todos os dias. Não é um par que eu use... Ou seja, os 11 não são um par que eu gosto de usar diariamente. Para usar tem que ser em alguma coisa especial. E, principalmente, esta Caller Way de 2018, meu, que a história que tem, impecável, está dead stock, eu vou mantê-lo assim. Pois, custa um bocado isto da maneira como está, não está bem cá, custa um bocado não tens isto no pé, sim. Pá, traz a linha de carbono, esta parte aqui de carbono, que foi, tipo, também, boé revolucionária na altura. Está aqui tudo em baixo, dá para ver. Depois, os 12 já trazem isso também. E porquê é que se chama um Concorde? Concorde não é um avião. Já sabia que tu ias dizer uma merda assim qualquer. Não, meu, é o Purple. Isto é o Purple. Concorde Purple. Por lá, mas é lá, há um avião que se chama Concorde. Gosto boé da solo. Esta é a solo, a icy, solo também mais. Isto depois amarela, é o uniforme. Pois. Isto era o par que, pronto, que foi utilizado por boé de artistas, em casamentos, em... Meu, isto foi, isto é icónico, isto é boé icónico, mesmo, boé icónico. Da linha de Jordan, os 11 são capazes de ser o par mais importante e mais respeitado. Hoje em dia, claro que a malta quer os One, e os 4, e... É que tu não vês ninguém com isso. Mas, pá, mano... Isto também não se arranja, não é? Mas houve uma cena. Isto na altura... Não, isto não é só na altura. Durante muito tempo, os 11 foram o par. Tanto que isto sai pouco. Isto sai uma vez por ano, no Natal. Ah, no Natal, que bonito. É, todos os anos. Sai uma colorway. Este ano vamos ter o Skull Grey, que também faz parte de uma colorway muito, muito... Pá, muito icónico, o Michael Jordan usou, o Skull Grey, mas já usou nos Wizards. Par muito, muito, bem importante, bem importante. O que é que tu achas dele? Eu gosto, eu gosto de patent leather, pronto. Não tenho problema nenhum com patent leather, patent leather é uma cena que eu até curto. Gosto da sola. Só há uma coisa que eu não gosto no design deste par, que é o facto de isto ser tão... Há aqui qualquer coisa que é muito demasiado straight, acho que falta aqui... O que eu sinto que às vezes falta aqui é um bocadinho de aerodinâmica aqui no design. Percebe, ou seja, nas 4, nas 5, nas 6, parece que sempre que tu vês aqui à softline há aqui um design aqui, aqui é tipo, faz assim, mas corta logo assim. Não sei, há aqui qualquer coisa que... Não sei, há aqui qualquer coisa que... E depois também não é assim muito alto, não é? Não. Não é assim um par muito alto. Mas gosto do patent leather. Irá para perceber que isto é a evolução dos 10, porque a toolbox é aquela cena assim, não tem também muitos detalhes. Pronto, vista de cima, é assim uma toolbox simples. Eu gosto, há escraça. Mas não usava, nunca era capaz de usar. Também tem o lacing, aquele lacing que é só puxar, não é? É, o fast lacing, já. O fast lacing. Pá, já, tiveste imensos momentos. Jordan, com isto, man. Pá, vejam o last dance, quem não o viu, e vão perceber as vezes que ele estava com isto para o pé e a importância que tem o Jordan 11. É a forma mais fácil de vocês perceberem o acesso que têm, pronto, através desse comentário. Temos aí momentos, momentos fixos de destaque para pôrmos aí no vídeo. Pá, nem vamos conseguir meter tudo à boia das coisas. Ah, não? Pá, Jordan 11 tem muita coisa. Tu tens o Kobe Bryant que jogou com isto. Kobe Bryant aparece em vários anúncios com isto no pé, tipo, artistas com isto no pé a darem concertos, a fazerem mil e uma coisas. Pá, Jordan 11 é... Ah, e não só, sabes que isto é o grande responsável, pelo qual a Jordan começou a lançar pares ao sábado. Lançavam à quarta-feira e o pessoal faltava à escola. Ah, ok. Então, eles passaram isto para o sábado. E existiram imensos motins. Ó, pá, há uma cena bem famosa disto, que foi em Filadélfia. Quando isto sai, um shopping abre as portas. Mano, centenas de pessoas atropelarem-se. Mas mesmo uma cena, tipo, animais. Tudo a passar uns por cima dos outros. E gajos, tipo, a dizerem isto é a cena mais importante da minha vida. Nas entrevistas, depois lá, eles a falarem com as pessoas. Mano, tipo, doença. Quando isto saiu, mano, isto foi um peso. Não houve nenhum lançamento, até à data, assim. A Nike teve que adiar certos lançamentos, teve que fazer certas mudanças, fazer uma nova estrutura de como fazer os drops, por causa disto. Pronto, malta, é isso. 0 a 10. Tá, já sei o que é que tu vais dar. Não, tu. Tu vais dar ou tu vais dar? Está bem, claro que... Não, isto não há... Claro que é 10, mas é 11. Já, tu vais dar 11. É pá. Tu vê lá o que é que tu dizes. Eu dei 7 às 7 e dei 8 às 8. 8 e meio. Não, tu dás 8 e meio aos Concorde, meu. De 2018. 8 e meio aos Concorde. 8 e meio. Então, olha lá, já é melhor que os 8. Não é tão bom como os One, né? Que eu gosto mais dos One. Os One dei para o 9. Isto é capaz de ser um dos pares mais icónicos da história, da história de sempre de Snickers. E tu estás-me a dar 8 e meio. Tipo, ah, 8 e meio aos Jordans. Mas olha aqui, só porque estou a ser amigo. Tu um dia a desmudar... Tu já estás a mudar. Tu já estás a começar a sentir Jordans. Já começas a ver como é que as coisas realmente sejam. Quando casavam a usar isto. Já começas a ver com os teus pares... Começas a vender os teus pares. Começas a ir buscar Jordans. E qualquer dia tu vais olhar para isto e vais dizer... Não, na altura eu dei 8 e meio. Estava muito amaluco. Para estar ali. Por isso é que eu vou... Isto é um grande para o agente mesmo. Eu percebo a importância. Tu dás um One, não é? Dou fácil. Vai reventar a escala. Não, pá, é, é, claro. Man, assim pares não há hipótese. Fácil. Este então... Eu nunca tinha tido isto na mão, nunca tinha visto ao vivo e já tinha visto muita coisa sobre isto. A qualidade dele é muito boa, pá. E para jogar, para jogar isto é mesmo um par muito bom, pá. Um par de 95. Não faças confusão. É pá, já. Então há acert... Eu sou daqueles que usam os pares todos. Tudo o que eu tenho na minha coleção é para usar. Mas estes tem que ser um evento, tipo, para usar isto, né? Está feito, malta. Está feito. Mais um par icónico. Já aprendeste mais qualquer coisa? Já aprendi. Mais um par super icónico, super histórico. O que é que virá a seguir? O que é que vem a seguir ao Onze? Ok, malta. Eu vou tentar, já sabem. Já vou ser. Se tiverem pares com o Colorways OG tamanho S10, eu estou aqui para ir buscar. Para me limpar tudo. Para me tirar esse peso aí de casa. Limpar tudo. Ok? Está feito. Está feitíssimo. Ok, malta. Até ao próximo. Fiquem na paz do senhor. Stay tuned. Peace.